Olá, meus amores, meus amigos, minhas amigas, uma ótima segunda-feira a todos, um comecinho de semana especial, maravilhoso, que Deus abençoe cada um de vocês, né? E no vídeo de hoje, pessoal, o que eu trago aqui pra vocês é mais uma informação onde o governo está estudando um projeto, né, para terceirizar benefícios do INSS. Como assim, Verusa? Você sabe que o governo está sempre estudando projetos merabolantes e vai colocando aí pra que melhorem a situação da população brasileira e vice-versa, né? Isso é os pensamentos deles. Se vai dar certo, aí são outros 500. Mas vamos lá. Governo quer terceirizar benefício inserido no INSS. Como assim? Olha só. Projeto de lei para abrir esse mercado ao setor privado já está sendo estudado e preparado. Bom, o governo quer o fim do monopólio do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, na cobertura dos chamados benefícios de risco não programado, como auxílio-doença, acidente de trabalho e salário-maternidade. E já prepara um projeto de lei para abrir esse mercado ao setor privado. O volume que o INSS gasta com esse tipo de benefício chega a R$ 130 bilhões por ano, equivalente a 22% das despesas anual do Instituto. As informações, pessoal, foram publicadas no Jornal Globo, nesta segunda-feira, dia 12 de 8 de 2019. A concorrência na gestão dos benefícios de risco foi aberta com a reforma da Previdência, aprovada na Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado na semana passada. A medida já estava prevista no texto enviado pelo governo e não enfrentou resistência dos parlamentares. Bom, eu já falei em vários vídeos meus que a PEC 6 tem muitas cláusulas que as pessoas não conhecem, não sabem o que está sendo lá implantado ou que irá começar a valer quando esta PEC for totalmente aprovada. Pois cada dia surge uma surpresa que já estava lá dentro do projeto, né? Como a reforma da Previdência, como a capitalização que já estava lá e foi tirada, e agora vai ser recolocada novamente, como estados e municípios que estavam de fora e já vai ser recolocada novamente, e como essa forma do NSS dividir os seus benefícios com bancos privados, com empresas privadas, e não ser totalmente responsável pela essa regra, né? Então, vamos lá. O NSS teria exclusividade apenas sobre as aposentadorias e parte de pensões. As mudanças, gente, afetaria parte das pensões que poderiam ser enquadradas com benefício de risco e não programado, e, portanto, administrada pelo setor privado. Enquadra-se, neste caso, a morte de um trabalhador por evento inesperado, como doença grave ou acidente de trabalho. Não se considera, nesta classificação, a pensão por morte de um aposentado, por exemplo. Olha, pessoal, a proposta altera um artigo da Constituição, que é 201, parágrafo 10, e permite que uma lei complementar de autoria do Executivo discipline a cobertura de benefícios de risco e não programado, inclusive os de acidente de trabalho, a ser atendida corretamente pelo regime geral da Previdência Social, o NSS, e pelo setor privado. Olha só, já a questão da alíquota menor ou maior, o NSS hoje, a Constituição já traz a possibilidade de concorrência entre o NSS e seguradoras, mas somente no caso de acidente de trabalho. No entanto, não houve iniciativa dos governos passados de enviar uma proposta ao Congresso para pôr a medida em prática. Segundo o integrante do governo, a par das discussões, as empresas vão poder optar, se querem contratar o serviço do NSS, que continuará existindo, ou de uma seguradora, para que migrar parte dos benefícios ao setor privado. A alíquota da Previdência Patronal é de 20%, que cobre aposentadoria, pensões e todos os benefícios não programados, e será reduzida. Chegou a menina! Além do pagamento do empregador, o trabalhador também arca com uma contribuição mensal ao NSS, mas o percentual varia de acordo com a faixa de renda. O montante pago por trabalhadores e empresa é destinado à aposentadoria e demais benefícios. Olha só, pessoal, as regras de acidente de trabalho também vão mudar, e o fator acidentário de prevenção, a FAP, criada em 2010, será extinto. O FAP é um multiplicador aplicativo sobre alíquota de 1%, 2% ou 3%, que varia conforme o risco da atividade. Ele penaliza ou dá descontos às empresas, dependendo do índice de concorrência de acidente ou doenças ocupacionais. Quem fica acima da média do setor, paga mais. Quem fica abaixo, tem benefícios. Se não houver nenhum acidente, por exemplo, há descontos substanciais na alíquota. O mecanismo foi criado para incentivar os empregadores e a investir em ações de prevenção, mas tem distorções. Segundo o técnico do governo, quando uma nova sistemática estiver em vigor, não fará sentido o FAP continuar existindo, disse o técnico. Na revisão do governo, com abertura e competição no mercado, as empresas vão investir na prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, para ter acesso aos seguros mais barato. O custo do produto dependerá do perfil do cliente e do potencial de risco. Olha só, as seguradoras, por sua vez, vão focar em ações de reabilitação para permitir que o trabalhador volte à atividade o mais rápido possível. No INSS, falta esse tipo de iniciativa. Então, o INSS quer tirar o seu corpinho da chuva e jogar para o setor privado fazer isto. Tá bom? Olha só, quando o novo modelo estiver funcionando, o trabalhador que estiver em um acidente de trabalho, quebrar uma perna enquanto estiver exercendo a sua profissão, por exemplo, terá de procurar uma seguradora, caso o seu empregador tenha optado pela cobertura do setor privado. Ele não deverá mais procurar a agência do INSS. O mesmo valeria para resgate de dependentes de trabalhadores que morreu em um acidente no caso de requerimento de pensão por morte. Tá bom? Integrantes do governo garante que os trabalhadores não ficarão desprotegidos, porque os benefícios estão previstos na Constituição e não poderá ser alterados. Além disso, o projeto de lei vai prever critérios para garantir o atendimento ao segurado. Com esse tipo de seguradora, que poderá oferecer o produto, patrimônio e reserva para emergência, como ocorre com outros bancos. A regulação e a fiscalização ficarão a cargo da superintendência a ser criada, com a fusão da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a PREVIC, que cuida dos fundos de pensões. Bom, pessoal, por motivo que o conteúdo é muito longo, se vocês quiserem que eu complete aqui no segundo vídeo, vocês deixem aqui no comentário. Se não, eu vou deixar aqui o link para que vocês leiam, para que vocês vão lá e leiam as informações completas. Eu aconselho a vocês lerem, porque é muito importante a gente ter noção do que o governo quer fazer com o órgão do INSS, onde quer tirar parte de responsabilidade e jogar para o setor privado. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, um beijo no seu coração e até a próxima informações para você. Tchau, tchau!